Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, 827 mil pessoas estão contaminadas com o vírus HIV no Brasil. Destas, 714 mil estão diagnosticadas e mais de 450 mil aderiram ao tratamento. Os dados recentes apontam para um crescimento de 40% nos casos registrados entre jovens de 15 a 24 anos de 2006 até agora. O Ministério da Saúde realizou a campanha Eu Abraço, específica para as Olimpíadas e para Olimpíadas. A campanha propôs o debate sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, AIDS e discriminação. Para explicar melhor o que é a AIDS, o preocupante crescimento entre os jovens principalmente, vamos conversar com a doutora Adele Benzaquem, diretora do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Muito bom dia, seja bem-vinda doutora Adele. Muito obrigada, bom dia. Agora, vamos falar diretamente o que é AIDS. A AIDS é um vírus que chama HIV, ele tem já a sua descoberta há mais de 30 anos. Esse vírus, no início da epidemia, causou uma grande comoção global, tanto é que dentro da estrutura da Organização Mundial de Saúde, foi criado um programa específico para a AIDS, porque inicialmente não tinha como nem diagnosticar, a não ser quando a pessoa já estava doente de AIDS e essas pessoas, então, iam com muita frequência a óbito. O HIV AIDS ainda é uma situação globalmente preocupante, mas hoje existe o tratamento. E no Brasil, nós adotamos o que nós chamamos de tratamento para todos. Ou seja, se a pessoa deu no seu resultado de exame positivo para o HIV, não importa como é que está a sua imunidade, se o CD4 está alto, se ele está baixo, a pessoa deve iniciar o tratamento independente de qualquer taxa. Então, é isso que nós denominamos hoje de tratamento para todos. Quais são os benefícios disso? Quanto mais precocemente uma pessoa começa o tratamento, ela vai viver mais, ela vai ter uma melhor qualidade de vida e também ela não vai infectar outras pessoas, porque hoje o tratamento torna a pessoa com carga viral indetectável. O que é isso? A pessoa fica com o vírus, mas ele está num quantitativo tão baixo que ela nem sequer transmite. E o mais importante, esse vírus não causa mais tanta inflamação no organismo da pessoa infectada e é por isso que a gente diz que melhora a sobrevida, que melhora a questão da qualidade de vida de uma pessoa infectada pelo HIV. Agora, doutora, qual a origem da epidemia de HIV-AIDS? Tiveram várias teorias. Eu acho que a teoria que é mais aceita é que existiu um vírus que era específico de um macaco na África e que esse vírus fez uma mutação e passou, então, a infectar os seres humanos. Essa mutação e essa infecção se deu também pelo fato de fazerem alguns rituais com esses macacos. Então, essa cadeia se inicia e depois surge os primeiros casos que foram os mais impactantes, foram nos Estados Unidos, que passou num grupo de homens que fazem sexo com homens e gays em São Francisco. Essas pessoas passaram a adoecer de infecções raras e essas pessoas morriam no início da epidemia. Hoje o quadro mudou, mas é preciso, e aí eu acho que a grande mensagem para as pessoas que veem o canal do produtor é que hoje nós temos pessoas que chegam ainda tardiamente aos serviços. E essas pessoas geralmente são de áreas remotas e afastadas que não tiveram acesso aos exames de detecção do vírus. Então, é importante que a pessoa faça a testagem sempre para o HIV. Agora, quais as formas de transmissão do HIV? É possível pegar através do beijo, abraço, compartilhamento de utensílios domésticos ou sendo picado por um mosquito que ficou uma pessoa com HIV positivo? Como é que é tudo isso? É, por isso que existe essa campanha que nós desenvolvemos durante o Carnaval, o Carnaval já, durante as Olimpíadas e Paralimpíadas, em parceria com as agências da ONU, porque essa campanha Eu Abraço, ela tem essa mensagem de dizer que você abraça as pessoas vivendo com HIV e que você abraça as pessoas, inclusive os estrangeiros que vêm para esses jogos, que são infectados, dizendo que não é uma forma de transmissão. Porque você abraçar, beijar, conviver socialmente com alguém infectado com HIV, isso não transmite a doença. Então, não há por que estigmatizar, discriminar pessoas vivendo com HIV, porque não existe como essa pessoa transmitir a doença. E, além do que, uma pessoa que está com sua carga viral indetectável, menos ainda acontece a transmissão. Inclusive, a própria transmissão sexual é menos provável quando a pessoa está com sua carga viral indetectável. Então, o HIV tem esse peso do estigma e que tem que ser quebrado. Eu acho que essa morte social que é colocada para algumas pessoas ainda existe no Brasil. Só por um exemplo, ainda existem, por exemplo, projetos-lei que criminalizam as pessoas vivendo com HIV, que estão tramitando no Congresso e do qual o Ministério da Saúde é extremamente contra esse tipo de medida. Não é criminalizando, não é discriminando, estigmatizando a pessoa com HIV, que você vai fazer esse enfrentamento da epidemia de HIV no país. E quais são os sintomas iniciais da AIDS? É importante saber que a infecção pelo HIV, ela não tem nenhum tipo de sinal nem sintoma. E a gente tem que fazer um pouco essa diferença do que é uma pessoa que só tem a infecção e o que é a pessoa que tem AIDS. A pessoa que tem AIDS é porque ela já está apresentando a doença. Inclusive, a forma de tratar e de notificar é completamente diferente. Então, uma pessoa que tem AIDS, ela principalmente tem o que a gente chama de infecções oportunistas. A mais comum, por exemplo, é a tuberculose. A pessoa pode ter toxoplasmose. São infecções que uma pessoa com a sua imunidade boa não teria esse tipo de infecção. Então, a pessoa que tem AIDS é porque o sistema de defesa dessa pessoa já está tão baixo que ela passa a adquirir uma série de infecções. Então, esses são os sintomas. De acordo com a infecção que a pessoa apresenta, o sintoma é diferente. Então, uma pessoa que tem tuberculose é diferente de uma pessoa que tem toxoplasmose, por exemplo. Então, os sintomas dependem do que tipo da infecção. Acho que o mais importante é a gente dizer que quando a pessoa tem AIDS é porque o sistema de defesa dela já está muito baixo e aí ela precisa realmente de muitos cuidados especiais, inclusive de internação, infelizmente. Agora, doutora, como é feito, então, o diagnóstico de HIV? Assim como as hepatites, hoje existem os testes rápidos para a infecção do HIV. Os testes rápidos, eles levam 20 minutos, é uma punção na ponta do dedo e a pessoa sabe naquele momento se tem ou não o HIV. É recomendado que faça dois testes rápidos, testes rápidos diferentes e só com isso você já fecha o diagnóstico da infecção pelo HIV. A partir daí, essa pessoa precisa ter alguns tipos de cuidados, de exames a serem realizados e, principalmente, no começo, ela tem que fazer o CD4, que mede essa imunidade, mede o sistema de defesa da pessoa, e a carga viral. O que é a carga viral? É a quantidade de vírus que a pessoa tem circulando no seu organismo. Então, esses exames, eles são feitos de formas periódicas, principalmente quando a pessoa está em tratamento. É muito importante dizer que é necessário a adesão ao tratamento. A pessoa não pode estar parando de tomar os remédios. Uma vez iniciado o tratamento, a pessoa tem que estar tomando sempre até o final da sua vida. Assim como uma pessoa diabética, que toma remédio de uma forma constante até o final da sua vida. Então, hoje, nós consideramos a pessoa infectada pelo HIV ou mesmo com AIDS uma doença crônica, porque ela tem uma sobrevida, hoje, muito maior do que tempos atrás. A evolução se deu por conta, não só do início do tratamento mais cedo, mas também porque as drogas que hoje são utilizadas, elas evoluíram e a pessoa, então, tem uma melhor qualidade de vida e uma sobrevida maior. O Ministério da Saúde, acho que em seis meses, nós vamos ter alguns resultados importantes com relação da sobrevida das pessoas vivendo com HIV no país. Agora, como evitar a transmissão do vírus HIV? Aí, é por isso que nós enfatizamos sempre a questão do uso do preservativo, não é? A gente sabe também que existem outros fatores. É claro que a questão comportamental, o comportamento da pessoa, principalmente, o comportamento sexual dessa pessoa é um dos fatores principais para tornar ela vulnerável ou não ao HIV. Então, mas se a pessoa usa constantemente o preservativo, é óbvio que ela não vai se infectar. Mas não é só o preservativo. Sabemos que algumas pessoas, por exemplo, as pessoas que usam drogas, essas pessoas, mesmo que não seja droga injetável, mas essas pessoas se tornam mais vulneráveis ao HIV porque o seu comportamento muda. Ele esquece o uso mais facilmente, esquece o uso do preservativo na hora da relação sexual quando isso é adicionado à questão das drogas. E, no Brasil, tem uma característica diferente da epidemia do HIV. O Brasil, ela tem o que nós chamamos de uma epidemia generalizada. Não é dessa forma como é na África. O risco da população como um todo é de ter o HIV. No Brasil é diferente. O HIV está praticamente restrito a determinados grupos de pessoas. Então, como você disse no início dessa entrevista, por exemplo, os homens que fazem sexo com homens e que são jovens. Então, nós temos observado que essa população tem tido risco acrescido de ter a infecção. Ou seja, eles estão se infectando mais do que a população em geral. Então, hoje a gente sabe que é importante oferecer testagem, oferecer preservativo e oferecer toda essa gama de métodos que se tem, que nós chamamos de prevenção combinada, para populações que nós chamamos de chave. Essas populações, elas são profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, usuários de droga e pessoas trans. Então, essas pessoas, elas são, na verdade, foco de vários programas que o departamento tem feito, principalmente o Viva Melhor Sabendo, que é um projeto que é destinado a essa população, através de educação pelos pares, levando uma tecnologia nova, que é a testagem por fluido oral. E isso faz com que pessoas que realmente estão no seu ambiente, você leva o teste aonde essas pessoas estão, através dessa tecnologia do fluido oral. Então, dizer a vocês que nós temos feito bastante esforço em levar essa prevenção para essas populações que são as mais vulneráveis ao HIV. E a forma, por exemplo, tem uma forma de prevenção que ainda não está, tem aumentado nos últimos anos, mas ainda não é do conhecimento de todas as pessoas. É o que nós chamamos de PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, se uma pessoa, por exemplo, vai ter um relacionamento sexual com uma pessoa que ela acredita que possa ter potencialmente o HIV. Ou mesmo o casal discordante. Uma pessoa é HIV e a outra não é. Então, na hora da relação, por exemplo, rompe o preservativo. Então, ela tem a opção de ir ao serviço de saúde e fazer um tratamento por um prazo de 28 dias e não se infectar. Esse tratamento, ele tem que iniciar nas primeiras 72 horas após o acidente. Então, não é só mais o uso do preservativo. O uso do preservativo continua sendo muito importante, mas existem várias outras formas de você estar trabalhando a prevenção combinada. E, principalmente, nós falamos de estigma, nós falamos de uma abordagem que é uma abordagem bem mais social. Eu acho que a gente tem que entender que determinadas populações brasileiras são mais vulneráveis ao HIV. Por exemplo, a população que é mais pobre, a população negra, ela continua sendo a mais vulnerável para o HIV e outras doenças também. Então, com esse entendimento, as formas de prevenção têm que ser levadas a essa população, porque campanhas para a população em geral, elas têm muito pouco impacto. Agora, desde 2006, os casos de AIDS nos jovens entre 15 e 24 anos aumentaram mais de 50%. E, segundo o noticiado na imprensa, nas últimas semanas, a epidemia de AIDS no Brasil vem, de fato, crescendo muito nos últimos anos. Qual a situação real da epidemia no Brasil? A epidemia, ela não tem crescido, porque quando você compara as taxas de detecção, ela tem se mantido constante. Mas isso também não é nenhum orgulho, porque, na verdade, se as coisas funcionassem realmente, se as pessoas fossem bem informadas, se a assistência e a prevenção chegassem a todos os recantos do país, nós teríamos, na verdade, uma queda na detecção de casos de AIDS. Mas isso a gente espera, com todo esse trabalho que nós estamos realizando, a gente espera que, num futuro próximo, a gente possa ter essa queda. E a verdade é que tem tido um maior número de jovens, como eu já citei, principalmente homens que fazem sexo com homens jovens, que tem aumentado muito a epidemia entre essas pessoas. As razões são várias. Esses jovens não vivenciaram o temor que a AIDS causava, por exemplo, na minha geração. Então, é todo um medo da morte que a AIDS, no seu início, causava nas pessoas. Esses jovens não sentiram isso. Muito pelo contrário, eles têm a informação de que é uma doença que tem tratamento, que fica crônica. Então, cai um pouco esse temor da AIDS. Esses jovens, possivelmente, têm outras formas de comunicação do que no passado. Eu acho que, assim, o Ministério e os programas de prevenção não evoluíram com a mesma rapidez que a tecnologia de comunicação evoluiu entre os jovens. Então, a informação não chegando, é óbvio que eles se tornam mais vulneráveis porque eles desconhecem toda essa discussão que a gente começou aqui com relação às formas de prevenção combinada. Agora, o tratamento para doença está disponível no SUS? Existe algum setor onde a pessoa possa procurar esse tratamento? Desde o início da epidemia da AIDS, quando iniciaram os tratamentos, o Brasil foi o que a Organização Mundial de Saúde costuma chamar de país campeão porque deu acesso universal ao tratamento para todas as pessoas que precisavam. E isso se mantém até hoje. É importante frisar que o tratamento evoluiu, são surgindo novas drogas e sempre o Ministério da Saúde tem trabalhado no sentido de dar sempre gratuitamente no SUS o melhor tratamento para as pessoas vivendo. esse tratamento ele está dependendo do estado ou município ele está no serviço de atenção especializada ou mesmo já nós temos vários estados que tem até nas unidades básicas de saúde. Porque quando nós fizemos essa medida em dezembro de 2013 de tratar todo mundo você há de convir que muitas pessoas começaram a ser tratadas. E aí nós precisamos então expandir esse local de tratamento das pessoas. Mas para além disso é porque hoje uma pessoa que toma remédio ela fica estável ela não tem mais as complicações que ela tinha anteriormente nos inícios nos primórdios da epidemia. Então uma pessoa hoje ela se mantém estável e bem e pode ser acompanhada tranquilamente na unidade básica de saúde. Agora a AIDS tem cura? Não. Como eu disse ela os medicamentos conseguem que a pessoa fique sem quase nenhuma quantidade de vírus circulante porque o vírus recolhe para os linfonodos então ele não fica na corrente sanguínea mas a pessoa não está curada. Se a pessoa parar de tomar os remédios a doença volta e pode até levar a óbito. Agradecemos imensamente a sua ajuda é claro a doutora Adeli estamos à disposição queremos participar sempre das campanhas de esclarecimento de alerta do Ministério da Saúde. Muito obrigada.